É pessoal, mais um dia de gravação. Que beleza, hein? Ô gente! Tá caindo! Tá boa na madeira! Pessoal, meu amigo Augusto vai fazer um post aí no Instagram, não sei lá onde ele é que ele vai fazer, que ele vai concorrer a alguma coisa. Fotem nele que ele é o melhor! É amanhã, gente, pra vocês postirem. Olha, se curtam a foto de Washington pra ele ganhar esse troféu melhor do mundo. Amanhã, amanhã, tá gente? Amanhã. Amanhã, amanhã é que dia? Amanhã é quarta. Quarta! Eu tô com fome. Você tá com fome? Sempre. Não, Zizi que tá, né? Zizi sempre. Zizi sempre tá com fome. Você procura Zizi, ela tá aí no refeitório. Ó, meus fãs fizeram uma surpresa pra mim hoje. É a caixa azul, é, Otto? Não, é, é a caixa azul com o coração, é. Gente, aí, ó. Ó, meu Deus, ó. Abra o cartão. Ó, é. Ô, Claudinha, já vai te colocar que fui eu que te dei o cupcake. A menina tem nome, viu, Claudinha? É, Flávia. Ah, só tem essa página que eu tenho aí. Ó, esse é fotógrafo. Adorei, vocês vão ver só. Vou me vingar depois. Ô, Claudinha. Ah, Daniela, ela autografa. Ah, tá. Eu percebi que era pra mim. E esse vidro... Isso. Pessoal, Flávia, o... Esse vidro de trás não abre, porque o carro é blindado. Nenhum vidro abre, aí é... É punk, os bichos ficam tudo aí aparecendo... Segura aqui, por favor. Deixa eu ver. Quer que eu entrei? Dá pra... Dá pra fazer mais aí, né, não? Dá. Só fã aqui, ela quer que autografa. Ela ganhou. Qual? Vamos raspar, então. Vamos raspar. Gente, tá raspando aí? De real, de real. Raspe para revelar. Aí, eu já tô toda raspada. Tá ótimo. Tem uma caixinha. Será que abre também aquela caixinha? A pequenininha? Tem várias, tem várias. Vamos descobrir todos os presentes. Gente, aqui dentro, uma chave aqui, ó. Isso aqui tem um... Aí, ó, tem uma chave. Tá vendo como vocês são? Não, isso é a máquina. Aí, tirou a foto. Aí, a máquina tem um negócio. Tá revelado. Não tem, não. Pra revelar. Dentro desse negócio do Game On... Puxa aqui, por favor, Dri. Assim, é... Sobe. Vai subindo. Oh! Oh! Ah! Mas como é que eles conseguem fazer um negócio desse? Olha pra isso. Eu abri a Flow. E ela tava... E dentro dela tem isso aqui, que a gente tava lendo. Imagina, hein? A pessoa fazendo um negócio desse. Olha pra aí. É muito amor. Esse pessoal... Assim. Foi assim. Parabéns. Depois eu vou... Pois é, ainda vou chegar que tem um bocado de presente aqui pra eu ver lá no hotel. Minha bateria está acabando. Mas eu queria dizer a vocês que vocês são os melhores. Eu já disse que amo vocês hoje. Pois é. Eu amo vocês, vice. Vamos descansar que amanhã tem mais. De amor. Eu amo vocês.